Olha Menino Bate feliz Quando tiver Olha a água gelada Olha a água gelada É isso ai galera Pra animar a viagem aqui A viagem no trem da Como é o nome do trem? O trem do zorra total O trem do zorra total O trem do zorra Isso não é todo dia que a gente escuta não Algum violino O trem do zorra Já é outra música O trem do zorra O trem do zorras Tá aprovado? E aí, Leonardo, tá aprovado aí? Os meninos são bons Um pouco de música, espero que o coração de vocês goste Obrigado Palmas Prevo Aí tá certo Já tô com saudade do carnaval E aí 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 É o quê? É vassoura, né? E aí Ainda bem que desceu a galera E aí E aí E aí E aí E aí Ainda todo dia que a gente escuta isso aí, não E aí O O prevo da... é vassoura. Ladeiras do Rosário. O melhor do meu Brasil. A saideira, a gente vai ter direito a saideira. Aqui que cheguei lá, é tão bom, né? É muito bom a gente encontrar um artista de estrada aí. Levando um pouquinho de conforto na viagem da população brasileira. Gente, tá muito bom. Melhor que o cara chegar aqui. Eu não? Aí é um artista. Essa é brasileirinha. Quem mangder o caralho fantaseira. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Valeu galerinha do Youtube.